Os objetos interestelares sempre chamaram a atenção dos cientistas, afinal eles se comportam de maneira diferente dos objetos espaciais que conhecemos. O principal fator que leva a essas mudanças é o fato de que eles não estão sob o efeito gravitacional do Sol, ou seja, estão passando pelo nosso sistema solar como um visitante, que obedece a outras regras. A detecção desse tipo de objeto só foi possível graças ao grande avanço tecnológico dos últimos anos, período que detectamos dois. Eles foram chamados de Oumuamua e 2Iborizov, mas não há dúvidas de que existem outros para serem descobertos. Por isso, os cientistas estão projetando uma missão para visitar um objeto interestelar, assim que ele for encontrado. Esse tipo de plano ambicioso exige muito preparo e dedicação, mas agora temos um rascunho do que deve ser feito. O primeiro passo é encontrar esses objetos e isso será possível ao usar o Observatório Vera Rubem, também o LSST, que será capaz de identificar de 1 a 10 objetos interestelares de tamanho similar ao Oumuamua. Pelo menos é o que sugerem os cálculos feitos pelos autores das pesquisas. Contando que as estimativas estejam corretas, teremos muitas chances para encontrar esses objetos, mas para que a busca seja mais precisa e produtiva, é preciso definir alguns critérios. Um dos principais critérios é de onde ele está vindo. A resposta para essa pergunta vai influenciar no posicionamento do nosso interceptor interestelar. Segundo os cientistas, o melhor local para o interceptor é o ponto de Lagrange Terra-Sol, o L2. Essa área do espaço está localizada a 1.492 milhão de quilômetros da Terra em uma linha definida pela Terra e o Sol. É um lugar estável em que os equipamentos podem ficar livres de poeira, além de ser um ponto ideal para observar o Universo. Outras vantagens apontadas são o baixo consumo de combustível e o fato de que o interceptor pode ficar esperando no modo de armazenamento por anos. Mas quando o interceptor for acionado, ele vai precisar agir rapidamente. Para isso, terá ajuda do Observatório Espectroscópico no Domínio do Tempo, TSO da NASA, um telescópio de 1,5 metros projetado para ocupar a mesma região. Para completar o time, esses equipamentos teriam a ajuda do NEO Surveyor, um telescópio pensado para se posicionar no ponto de Lagrange L1. Combinando esses três aparelhos, será possível capturar imagens de qualquer objeto interestelar que atinja o Sistema Solar Interno, desde que ele não tenha uma trajetória ao longo da linha de base L1-L2. Para quem não sabe, os pontos de Lagrange são lugares entre a órbita de dois corpos no espaço. Eles são muito úteis para colocar telescópios, como é o caso do James Webb e o Sorro. Existem cinco pontos especiais, os pontos L1, L2 e L3, que estão todos ao longo da linha que une o Sol e o planeta. E os pontos L4 e L5, que estão nos vórtices dos triângulos equiláteros, cuja base une o Sol e o planeta, ou o planeta e a Lua. Os cinco pontos estacionários existem porque as verdadeiras forças gravitacionais exercidas tanto pelo Sol quanto pelo planeta são simplesmente canceladas pela força centrífuga nesses pontos. O próximo passo é chegar até o objeto interestelar. Infelizmente, alguns podem estar fora de alcance devido à mecânica orbital, mas os cientistas acreditam que há 85% de chances de um interceptor localizar um objeto do tamanho de Oumuamua em até 10 anos. Então, com todos os equipamentos posicionados nos locais estratégicos, só temos que esperar a oportunidade certa. Observar de perto esse tipo de objeto permite que seja traçado um mapa espectroscópico dos materiais naturais e artificiais. E isso pode ajudar a resolver um debate que sempre surge em torno desses objetos. Serão sondas feitas por alienígenas? Além disso, os cientistas querem encontrar respostas que ajudem a explicar o comportamento estranho de Oumuamua. Afinal, por que ele não desenvolveu uma cauda de cometa como muitos cientistas esperavam? E qual a origem de sua aceleração excepcional que não pode ser explicada pelas teorias convencionais, até mesmo seu formato alongado pouco convencional? Há teorias que sugerem que ele se originou de um planeta parecido com Plutão, o que também poderia ser comprovado ou descartado. O objeto interestelar também poderia fornecer informações valiosas sobre os locais longínquos do universo em que se originou. Uma última dúvida bastante comum quando esse assunto vem à tona é se o poderoso telescópio James Webb poderia ajudar na busca. Embora esse incrível equipamento seja útil para muitas coisas, nesse caso há uma grande dificuldade. O James Webb é lento. Ele pode demorar dias para conseguir focar em um corpo celeste específico, o que o torna inviável para identificar esse tipo de objeto. E você, o que acha desse assunto? Que tipo de descobertas surpreendentes estão por vir em relação aos objetos interestelares? Me conte aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E aos meus apoiadores, meu muito obrigada mais uma vez pelo carinho e pela contribuição e obrigada a todos vocês que me acompanharam até aqui. Desejo um ótimo final de semana e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!